O saldo dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar a amada igreja a se colocar de pé nessa noite. É uma graça muito grande estar aqui nesta noite, com esta oportunidade divina de pregar a palavra de Deus. Desde já eu quero prestar meus agradecimentos ao pastor presidente deste evento, pastor Zilmar Miguel, ao vice-presidente pastor Zilmar de Souza, coordenador evangelista Aguinaldo, ao coordenador pastor Anderson do Cajado, justamente com a sua esposa que sempre nos recebe muito bem. Eu quero louvar a Deus pela vida da Igreja Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, que é o ministério do pastor Anderson. Eu queria uma salva de palmas pela vida de todos os membros que fazem parte desse ministério, que estão trabalhando desde o dia 11, incansavelmente, para que você possa ser bem recebido. Louvar a Deus também pela vida do pastor Robson. Pregar perto dele é um pouco difícil. Meu amigo, meu irmão, pastor Júnior, ele é de Niterói, mas nascido e criado na Baixada Fluminense. Meu irmãozão, pastor Juan, que Deus abençoe você, sua muito digníssima esposa, evangelista Giovanni, com a sua esposa que esteve aí, nos antecedendo, e a todos os irmãos. Está comigo aqui, evangelista Felipe, juntamente com a sua esposa, missionária Tatiana, que veio de Mesquita, está nos protegendo. É o homem que Deus colocou na minha vida, é o homem que faz as minhas agendas, é o homem que acreditou quando ninguém acreditou. Também mandar um abraço para a minha esposa, que não pôde estar aqui, Larissa Barbosa, está com meus três filhos, e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, segundo o livro da Bíblia Sagrada, uns chamam de Pentateuco, outros falam que é a Torá, outros falam que é a lei. Segundo o livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo de número 3, é uma palavra muito conhecida, ministrado por muitos pregadores, mas é a palavra que Deus me direcionou para esta noite. Vamos ler para nós ganharmos tempo. E apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma saça. E olhou, e eis que a saça ardia no fogo, e a saça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a saça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus. Quem bradou a igreja? A ele do meio da saça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te cheques para cá, tira sandálias, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não sente ainda, coloca a sua Bíblia no banco, mão direita sobre a sua cabeça, bem rápido. Mão esquerda no seu coração, louva a Deus pela vida do meu amigo Bispo Tiago. Fui renovado ontem pela palavra que Deus colocou na sua boca. Meu amigo, que muito me recebeu bem aqui, Pastor Flávio Lira, que está também representando Santa Catarina, Gideon, missionário da última hora. Pastor Lucie, que esteve que ir para Santa Catarina hoje de manhã. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus, foi lida a tua palavra, encerramento de congresso. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui da forma que entrou. Enche a tua igreja, Senhor, da tua palavra, do teu poder, Senhor. Desfaz todo o mal, paralisa e neutraliza toda a obra do diabo. Irmãos, fale para pelo menos três. Fale para pelo menos três. Quando tudo parecia que era o fim. Não, mas fala forte, irmãos. Quando tudo parecia que era o fim. Deus se revelou para mim. De novo, quando tudo parecia que era o fim. Deus se revelou para mim. Senta, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós, irmãos, vamos correr porque o tempo não é nosso amigo. Esse livro aqui de Êxodo, capítulo 3. Isso aqui não precisa de muito de teologia para poder pregar essa palavra. Todos nós que estudamos um pouquinho de história. Sabemos que todo texto, toda história, pastor Robson, tem o seu começo. Tem o seu meio. Tem o seu fim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele diz lá nas cartas de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, que todos nós temos uma carreira. Carreira essa que fala de começo, que fala de meio, que fala de fim. Ele também vai dizer que uns lutam por uma coroa corruptiva. Outros por uma coroa incorruptiva. E essa coroa é que nós temos que lutar por uma coroa que é incorruptiva. Esta geração tem lutado por uma coroa corruptiva. O que é corruptivo? É aquilo que se corrompe ao decorrer do tempo. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja tirar o espírito de competitividade que tem se acontecido muitos nos altares. Quem prega mais? Quem canta mais? Mas não é aqui que eu quero entrar. Eu quero falar para você nessa noite, no tempo que me foi concedido. Eu quero falar sobre dois períodos da história deste texto por nome de Moisés, a qual foi lido em Êxodo capítulo de número 3. O primeiro período da vida deste homem que vai nascer é um período difícil. É um período complicado. É um período conturbado. A qual nenhumas mulheres queriam ser mãe e nem ser pai no meio daquele período. Por quê? Porque todos nós sabemos que todo texto tem o seu contexto. E no livro de Êxodo capítulo 1. A Bíblia diz que José, todos nós sabemos que ele é constituído como governador do Egito. Após interpretar o sonho de faraó. A Bíblia diz que Jacó e todos os descendentes deles, como Rubem, Judá, Simeão, Naftali, entraram dentro do Egito. E eram 70 almas que saíram de Jacó, juntamente com suas famílias que entraram dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que José é o governador. Todos nós sabemos que não existia um cargo de governador. Mas quando Deus exaltar, quando Deus quer exaltar, nem que Ele tenha que criar cargo para te exaltar, Ele cria. José, o governador do Egito, morre. Jacó vai morrer também. Oh glória a Jesus. Seus irmãos vão morrer. E como de costume, a Bíblia diz que vai se levantar outro faraó. Faraó este que não conhecia o Deus na vida de José. E eu já quero começar a pregar aqui. Quando, oh glória, eu vou começar. É fácil o pastor Juno César conhecer crente que é faraó. Por que Lucas? Porque ele não cresce e não deixa ninguém crescer. Ele não faz e não deixa ninguém fazer. Faraó se levanta e ele vai temer. Vai temer o que? Ele vai temer o crescimento do povo. Porque a Bíblia diz que o povo entra em menoria. Era 70 habitantes e suas famílias. Só que o povo agora está crescendo. O povo está multiplicando. Característica de faraó é querer parar o crescimento da igreja. Mas eu vou liberar a primeira palavra profética. Queira faraó ou não. Queira fariseu ou não. Que tenta parar. O teu crescimento vai ser jogado por terra nessa noite. Deixa eu ouvir um glória de quem está comigo aqui nesse altar. O glória a Jesus. O faraó se levanta e ele diz. Esse povo está crescendo. Esse povo está se multiplicando. Então o faraó ele vai criar a estratégia. A primeira estratégia de faraó é dar trabalhos pesados. O glória a Jesus para os homens. E faraó vai dar trabalhos pesados. Como os homens trabalhar com tijolos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Pastor Flávio Lira. Crente que gosta de obra. Crente que gosta de consagração. Crente que gosta de jejum. Crente que gosta de vigília. Quanto mais taca ele na obra. Mais ele cresce. Estão te tacando na obra. Tentando te oprimir. Mas eu já estou vendo jovens. Eu já estou vendo pregadores. Crescendo e multiplicando. O glória a Jesus. Oh aleluia. A segunda estratégia de faraó. Meu amigo bispo Tiago Tocha. É que faraó vai delegar a horde da matança. Ele chama-se Flar. Ele chama-se Puar. As duas parteiras que eram hebreia. Mas a Bíblia diz. A narrativa diz. Que elas eram temente a Deus. E a horde de faraó é. Mate todas as crianças do sexo masculino. Mas a Bíblia diz. Que todas as vezes. Que se Flar e Poar. Ia fazer o parto das hebreias. As hebreias já tinham dado a luz. E a narrativa. Deixa bem claro em dizer. Que o povo de Jael. Era um povo vivo. Eu vim pregar. Para uma igreja viva. Tem gente que está me olhando e está dizendo. Pastor Lucas. Eu entrei aqui desanimado. Eu entrei aqui sendo carregado. Mas tu entrou vivo. Tu entrou vivo. Se arrastando. Mas entrou vivo. Se alabacalabaraia. Não importa a maneira. Que você subiu nesse altar. E que tu chegou nessa casa. O que importa. É que tu está vivo. Está fraco. Mas está vivo. É micante. Reia. Está desanimado. Mas está de pé. Levanta a tua mão. Que tem para vencer na boca. É micante. Da forma que tu entrou. Tu não vai sair. Assim diz. O Senhor dos Exércitos. Pode ter entrado fraco. Desanimado. Sendo oprimido. Mas a última palavra. Vai vir de Deus para a tua casa. Estratégia falida. Porque se enfrarem para o ar. Vai fazer o parto. E as hebreias. Já deram a luz. A Bíblia diz que. Isso é do capítulo 2. A Bíblia diz que. O menino. Nasce. E ele é formoso. O que me chama. Atenção. Queridos pregadores. É que mal. Ai eu vou falar papai. Que eu estou aguardando muito tempo. Mal. Deus começou a dar forma. Na nossa chamada. A gente já quer expor para todo mundo. Ai Deus traz o menino. No jovem. Como você queira entender. Lá de Mesquita. Para te dizer. Não queira dar forma. Aonde Deus ainda não deu. E se Deus está começando a dar forma. Espera ele. Te apresentar. Ela esconde o menino. E a Bíblia diz que ela vai esconder o menino. Durante três meses. Não podendo mais. Eu preciso correr. Não pretendo mais esconder. A Bíblia diz que ela vai pegar um barquinho de junco. Vai betumar ele. Por dentro. E por fora. Lá vai. Sabe por causa de que? Que Satanás toca na tua família. Que é projeto de Deus. Toca na tua chamada. Toca na tua casa. Porque tu não quer mais revestir por dentro e por fora. Tu quer revestir na igreja. Mas não quer revestir dentro de casa. Tu quer revestir do lado de fora. Mas não quer revestir. A tua família. Reminássia. Reminacando. Revássia. Lá vai Moisés. Nas águas do Nilo. Historiador diz. Seis mil e quinhentos quilômetros. Mas a Bíblia diz. Que agora. As donzelas. Estão numa probabilidade. Da margem do rio Nilo. Pastor Robson. Mas a Bíblia diz. Que a princesa. A filha de Faraó. Por nome. De princesa Termudes. Ela sente vontade. De se banhar. Quando. Ela vê o menino. Ela vai mandar as criadas. Pegar o menino. Isso aqui mexeu com a minha cabeça. Por quê? Por que que as donzelas. Que estavam numa probabilidade maior. Não pegou o menino. Mas a filha de Faraó. Viu. É Deus dizendo. Se donzela. Donzela. Está ligado a palavra serva. E se a serva. Pega o menino. Ela ia levar o menino. Para o Faraó matar. Eu vou falar. Está cheio de gente. Querendo ver você morrer. Para se promover na tua desgraça. Eu vou falar. Pastor Rinaldo. Está cheio de gente. Querendo ver você fracassar. Para poder postar na rede social. O pregador parou de pregar. O cantor parou de cantar. Malabaca. Meu Deus. Deixa eu correr. Pegou o menino. O menino vai crescer dentro da casa de Faraó. Alguém vai dizer que Moisés é burro. Alguém vai dizer que Moisés é gago. Moisés é policrota. Moisés vai estudar nas melhores faculdades do Egito. Vai ser criado como filho da filha do Faraó. Deixa eu voltar aqui. Todos nós sabemos que Miriam corre. Aquele período que eu não quero falar. Miriam corre. Joquevede vem. Cuida do menino. Todos nós sabemos essa história. Não é aqui que eu quero entrar. E Moisés agora vai crescer no Egito. Eu quero entrar aqui. Aí Moisés vai dar uma volta no Egito. Quando ele ver. Oh glória a Jesus. O egípcio. Espancando o Hebreu. Você conhece. Moisés precipitadamente. Sem consultar a Deus. Era tempo de dar a volta no Egito. Quando ele vai dar a volta no Egito. Ele vai pegar o Egípcio. Espancando o Hebreu. Ele vai matar. Ele vai ver que ninguém está vendo. Sabe qual é o problema dessa geração? Porque tem disposição. Atitude. Para pecar. Mas não tem disposição e caráter. Para poder assumir o erro que comentou. Eu vou falar. Mas o comentário. Pastor Júlio César. Começou a rolar. Dentro do Egito. Moisés fica com medo. E aqui que eu começo e já termino. Moisés vai para o deserto. Mas lá vai. Tem gente que fala assim. No deserto eu vou morrer. No deserto eu vou parar. Lá vai. Eu nunca vi crente morrer no deserto. Mas já vi crente morrer na bonança. Lá vai. Quando a porta está aberta. Quando tem dinheiro no bolso para viajar. Para os melhores estados. Mas agora quando está na prova. Está no deserto. Ele não sai de dentro. Da casa de Deus. Ele não. Pregador. Então você está dizendo que tem gente é como ouvido ao deserto. Sim. Mas nesse deserto. Você não vai morrer. Gênesis capítulo de número 21. A Bíblia diz. Que Abraão. Vai colocar juntamente com Sara. Agar e Ismael para fora. Da odre. De água. E da pão. Quem é que vai sobreviver? Pastor Gil no César. O glória a Jesus. Com odre de água. E com pão no deserto. Só que a Bíblia diz que Agar. Juntamente com Ismael. Filho primogênito. Eles comeram o pão. Beberam a água. Acabou a comida. Acabou o alimento. Oh glória a Jesus. Agar vai colocar agora. Ismael debaixo. De um pé de zimbro. Isso aqui meu chão comigo. Agar vai se virar descosta. E o menino está a tiro de flecha. Mas a Bíblia diz. Que o anjo do Senhor. Desceu no deserto. E disse. Agar. Eu ouvi. O choro. Do menino. Lá vai. Você pensou que acabou o socorro. Devido a pandemia. Mas Deus manda te dizer. A pandemia veio. Mas a provisão de Deus. Não voltou dentro da tua casa. Não me convenceu. Por que não entrar contigo. No livro do primeiro a reis. Capítulo de número 19. O profeta Elias. Está saindo de um confronto. Após matar 850 profetas. 400 de Azera. 400 de Baal. Jezabel vai ameaçar. O profeta Elias. Vai mandar um mensageiro. O profeta Elias. Ele vai para o deserto. O glória a Jesus. Debaixo de uma ameaça. Escute pregadores. Eu já vi alguém dizer. Que Elias teve medo. O bispo Tiago. De Jezabel. Mas lá vai. A vida de Elias. Era altar. A vida de Elias. Era pregar. A vida de Elias. Era comunhão. Elias está dizendo. Eu sei que o meu inimigo. Também tem poder. E eu estou num momento de depressão. E de fragilidade. Então eu vou para o deserto. Quando ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele vê um pé de zimbro. E para no pé de zimbro. Jezabel acabou de ameaçar. Mas lá vai. Tem gente que está ameaçando a tua família. Tem gente que está ameaçando o teu chamado. Tem gente que está ameaçando a tua história. Mas Deus manda te dizer. Você não vai tomar remédio para dormir. Você não vai tomar a tarja preta. Porque no meio de uma ameaça. Deus vai descer. No teu deserto. O anjo do Senhor acorda Elias. Com o pão cozido sobre a brasa. E água. Elias come. Elias bebe. Novamente Elias voltou a dormir. Novamente o anjo do Senhor desceu. A glória cutucou Elias. Deu pão. Deu água. E disse. Levanta. Pega na mão desse crente que está do seu lado. Vamos interagir. Vamos usar a didática. Deus está dizendo. Levanta. Porque no ilonga. É a tua caminhada. Eu vou profetizar. Levanta a mão no terceiro andar. Deixa eu ver quem está comigo aqui. No meio de uma ameaça. Deus vai fazer você. Ter descanso. E vai trazer a provisão. Vai trazer a provisão. Tem gente que entrou aqui depressivo. Querendo parar. Achando que é o fim. Mas Deus me manda te dizer. Chegou a provisão. Pega. Pega a provisão de Deus aí. Tu não vai me encarar. Deixa eu ver quem está comigo nesse altar aqui. Moisés está no deserto. Apacentando as ovelhas. Olha para cá para me correr. Moisés vai para o deserto de Midian. Vai ver as mulheres vindo pegar água no poço. Os pastores vêm tentar impedir. De as mulheres pegarem água no poço. Moisés vai ajudar elas. A dar de beber o rebanho. Quando ela volta. Ela vai dizer para o seu pai. Ô pai. Um homem egípcio. Me ajudou a te dar água. Para o rebanho. Pai. Vai chamar ele. E a Bíblia diz que Getro. Deu a sua filha Zípora. Para Moisés. Moisés casa com Zípora. Agora escuta isso aqui. O primeiro período de Moisés. Foi o período do nascimento. Aonde ele foi parar. O segundo período. É quando ele vai para o deserto. E está achando que é o fim. Está achando que acabou. Está achando que não tem mais jeito. Getro dá sua filha por nome de Zípora. Ele tem um filho por nome de Jesus. Que significa gerado em terra estranha. Moisés agora tem até trabalho. Qual é o trabalho dele? Vai apacentar as ovelhas. Por quê? Porque antes de Deus dar algo na tua mão que é teu. Ele faz você cuidar daquilo que não é teu primeiro. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí. Acorda ele. Fala para ele. Antes de Deus. Entregar aquilo que é teu. Ele vai fazer você cuidar daquilo que não é seu primeiro. Para ver se você dá valor. As coisas que ele coloca na tua mão. Lá vai Moisés apacentando as ovelhas. A Bíblia diz. Moisés vê a saça. Eu preciso concluir. Deus desce na saça. Não era estranho. A saça pegar fogo no deserto. Já era de costume. Pelo calor do deserto. O que era estranho. É que a saça queimava. Mas não se consumia. Moisés para para olhar a saça. E Deus vai chamar Moisés. Moisés, Moisés. Sabe por causa de quê? Que Deus chama Moisés duas vezes? É porque Moisés conhecia Deus pela sua mãezinha Joquebede. Que quando ela ia no Egito. Ela contava a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tem muita gente que conhece Deus. De ouvir falar. Aí Deus fala. Eu não quero que você tenha esse nível de intimidade. Eu quero que você eleva o nível. Suba o nível. Esse deserto que você está vivenciando. É para você mudar de nível. Tem gente que vai mudar de nível. Todas as... Eita. Pega isso aqui. Tomara que só o Bispo Tiago dá glória. Sabe por causa de quê? Deus, quando ele se apresenta na Bíblia chamando. Ai meu pai, você. Por duas vezes. É Deus dizendo. Eu te conheço. E tu não me conhece. Lá vai. Quando Deus desceu na casa. Ele chamou Samuel. Samuel. É Deus dizendo. Eu te conheço Samuel. Mas tu não me conhece. Quando Deus desceu na porta da caverna. Ele não entrou na porta. Ele disse. Elias. Elias. Eu te conheço. Vem para fora Elias. E o Espírito me autoriza a dizer. Ele está chamando pessoas. Aqui nessa noite. Pelo nome. Para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Pastor Wally vai te chamar pelo nome. Evangelista Giovanni. Ele está te chamando. Pelo nome. Tira a sandália dos teus pés. Tira o sapato. Porque o lugar em que tu estás é a terra. Escute isso aqui. Aqui pastor Robson. Não é a terra. Que é a santa. Minha amiga. Pastora. Pregadora. Que é isso menino? Não é a terra que é santa? Não. É o que? É a presença. A Bíblia diz que Abraão. E Ló. Ambos enriqueceram. Pastor Fregulino. Começou a ter briga. Abraão virou para o teu sobrinho e falou. Escolhe qual lado tu quer ir. Se tu for para a esquerda. Eu vou para a direita. Se tu for para a direita. Eu vou para a esquerda. Abraão. Levanta tua mão que tem profecia na minha boca. Abraão estava dizendo. Aonde eu chegar. Aonde eu tocar a planta dos pés. Aonde eu tocar a palma da minha mão. Deus vai me dar a terra. Tomara que só você dá glória. Deus vai te dar na tua mão. Então aqui não é a terra que é santa. É a presença que desceu no Horeb. No monte de Deus que fez a terra ficar purificada. A presença de Deus vai te purificar dos teus pecados. Vai te purificar da iniquidade. Vai te libertar. Vai te transformar. Deus desceu na sarça. A sarça é um arbusto da família dos espinheiros. Deus estava dizendo para Moisés. Moisés para mim e você. E o meu povo é como a sarça. Desprezível para muitos. Rejeitável para muitos. Não tem valor para muitos. Mas eu desci na sarça para poder revelar a minha glória na tua vida. Olha para cá. Seis minutos. Dois anos e quatro meses preso. Com o plexo de Bangu. Afastado da presença de Deus. Voltando dois meses para a minha cadeia, pastor Robson. Eu fico tuberculoso. Água na pleura. De 65 quilos. Fiquei com 37. Minha mãe correu atrás do advogado. O advogado de cara. Cobrou 15 mil. 15 mil. Minha mãe disse. Eu não tenho dinheiro. Só que uma mãe biológica. Alessandra. Me visitava. E a saudosa mãe Guaraciara. Junto com a minha esposa. Orava. Enquanto a minha esposa e minha mãe. Me visitavam no presídio. A minha mãe de criação. E a minha esposa. Estava orando dentro do quarto. Ô glória a Jesus. O advogado cobrou 15 mil. Minha mãe biológica disse. Eu não tenho dinheiro. Ele foi para casa. Sentou. Bispo Tiago. Ele sentou. Na sala da casa. Crê se tu quiser. Vendo televisão. Para poder caminhar para o quarto. Para dormir. Ele disse que foi dobrar o joelho. E ele não conseguiu mais dormir. Ele ficou a madrugada toda. Ô glória a Jesus. Acordado. E pela manhã. Ele foi na casa da minha mãe biológica. E disse. Dona Alessandra. Tu disse que o Lucas foi criado pela mãe. Que é da igreja. Que criou ele no meu evangelho. E tu disse que ele era pregador da palavra. Anota aqui o endereço da casa do Lucas. A minha mãe Alessandra anotou o endereço. Vilemil. Mesquita. Tem gente lá ouvindo. Ele pegou o carro dele. Só quem crê que Deus faz. Ele foi em direção da minha casa. Vira direita. Vira esquerda. Sobe o morro. Desce o morro. Bateu na porta da casa da minha mãe. Agora se abateu. Quem é? Pois não. Aqui. É o advogado. Que a dona Alessandra contratou. Ele. Ela. Eu tinha cobrado pela 15 mil. Só que pela noite. Pela madrugada. Eu fui tentar dormir. E não consegui dormir. E eu preciso te dar um recado. Antes de eu ser advogado. Eu sou pastor. E Deus mandou eu vir aqui. Pra te dizer que não vai pagar mais nada. Não vai pagar mais nada. Não vai pagar mais nada. A última palavra. Não é do homem. Não é do advogado. Não é do juiz. Não é do pastor. A última palavra. Vem de Deus. Deixa eu ver se eu estou sozinho nesse altaque. Dois anos e quatro meses preso. Quatro minutos eu vou concluir. Pastor Flávio Lira. O advogado. Deu a entrada no Hebrosporco. Negado. Sete dias depois. Me agarro na grade do presídio. Pouco de céu na minha cabeça. Eu falei. Deus me tira daqui. Que eu volto correndo pra ter o altar. Sete dias depois. Lucas Barbosa. De Souza. Alvará. De soltura. Cheguei no oficial de justiça. Absolvido. Absolvido. Vai pregar a palavra. Vai pregar a palavra. Vem que eu preciso concluir. Três minutos. Tuberculoso. Pastor Adalva. Prazer e honrado pela tua presença. Derrame plural. O pulmão encheu de líquido. Não aguentava falar e nem respirar dentro. Falou sair. Hospital da Poça de Nova Iguaçu. Colocaram um treino no meu pulmão. Dezessete dias com treino. Não deu resultado. Vou ter que fazer uma cirurgia. O médico disse. Vou ter que fazer uma cirurgia. E Deus desceu. Quando tudo parecia acabado. Deus desceu no quarto. Pra revelar a glória. E Deus disse. Eu a partir de hoje. Te marco. Pra você gerar vidas. No mundo. Não pegou não. Então lá vai. Vai marcar. Papai vou. Mas não vou matar. Nem que venha de cadeira de roda. Nem que venha sem mão. Sem braço. Sem perna. Mas vai vir mulher. Tu vai ver o teu filho. A jaraba tu tá levantando. E dando glória pra Jesus. Tu alabacando. Eu manai. Olha aqui. Olha aqui. Pastor Robson. Vem comigo. Levanta. Vamos terminar agora. Dois minutos. Vem cá. Vem cá. Fala aqui. Pastor Flavulira. Bispo Tiago Tocha. Eu fui renovado com a mensagem que Deus botou na tua boca. Deus falou. Fala meu filho que eu tô contigo. Tu é novo. Desprezível. Tu é jovem. 25 anos. Mas eu desci do tráfico. Te resgatei. Na cadeia. No hospital. Te marquei. E agora fala o que eu vi na tua vida. Foca a câmera aqui. Pelo amor de Deus Elias. Te amo cara. Tô melhor. Aí o médico disse assim ó. Não prega mais. Não canta mais. Tu gostava de lutar. Tu não vai lutar. Tu gostava de jogar bola. Tu não vai jogar bola. Tu não consegue correr. Eu vou amarrar. Se isso não é milagre. Desceu. 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 Tem glória. Tem glória. Tem glória. Tem glória não. Tá aqui. Tem alguém comigo aqui. Pastor João. Tem alguém comigo aqui. Deus vai descer no Horeb. E vai revelar. A glória. A glória. Assim manda te dizer. Tu achaste mulher. Que ir embora. Entrar naquele avião. Sem levar a tua vitória. Não canto mais. Não faço mais missão. Marquei um encontro contigo. No encerramento de congresso de noite. Pra te dizer. O teu Senhor. Que cuido de ti. Cuido dos teus. Veja a estrada. Veja o caminho. Veja de voo. Veja a porta que eu abro. Eu vi quantos te rejeitaram. Mas eu desci no teu Horeb. Pra te dizer. Que eu estou. Abatendo os soberbos. E levantando os humildes. E estou mostrando pra você. O sinal que tu me pediu. Que a ordem não é pra parar. Receba. Da parte do teu Deus. Fui. 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 Hoje nós vamos na comunidade favoril. Nós vamos na carinha, nós vamos na mangueira, nós vamos no São Simão e nós vamos rodar o mundo e vamos dizer que Jesus faz. Jesus faz!